Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro aqui de terça, quinta e sábado Onde você fica bem informado de tudo de mais importante que tá acontecendo no mundo Nintendo E a Nintendo atacou de novo e derrubou 1.300 vídeos de músicas de um canal de fã Pois é, e o Nintendo Switch vai ganhar o primeiro jogo de Playstation, sim, da Playstation Studios mesmo Os hackers conseguiram adicionar suporte ao controller pack pro Nintendo Switch Online E tem mais treta de NFT na indústria E umas notícias de Metroid, tudo isso e muito mais no Coelho News de hoje Então já deixa aquele like maneiro, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão pra ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo E ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem os vídeos aqui no canal, isso é bastante importante Antes de começar, quero lembrar da nossa parceria aqui com a loja Cogumelo Shop, meus amigos Que é a maior loja nintendista do Brasil, eles tem o maior acervo de Nintendo no Brasil também E são parceiros oficiais da Nintendo no Brasil Eles tem a linha completa de consoles da Nintendo em 10x sem juros e com cashback E eles também tem a linha completa de jogos da Nintendo em 10x sem juros Então aqui na descrição eu vou deixar pra vocês a lista de jogos da Cogumelo Shop Pra vocês poderem dar uma olhada, lembrando que são 10x sem juros Eles tem uma seção de usados também, com vários jogos, tanto de Nintendo Switch quanto de outros consoles da Nintendo também Agora, o bacana é que eles tiveram reestoque do Pro Controller oficial da Nintendo E também dos controles da 8bit2 Particularmente esse aqui é o melhor controle alternativo ao Pro Controller do Nintendo Switch Recomendo pra caramba E a Cogumelo Shop é a parceira oficial da 8bit2 Então dá uma olhadinha lá no site, dá uma olhadinha lá no Instagram Que eles também interagem muito com as pessoas É arroba Cogumelo Shop mesmo, tem todas as informações lá Eu vou deixar o link da Cogumelo Shop aqui na descrição Tamo junto Então meus amigos, pois é A Nintendo parece que atacou novamente e derrubou mais de 1300 jogos Ou melhor, músicas dos seus jogos De um canal de fã que faz o upload dessas músicas A gente sabe já que há alguns anos a Nintendo começou essa cruzada contra as músicas dos seus jogos no YouTube E a gente não entende exatamente porquê E assim, aqui é bom fazer um lembrete que a gente é permitido utilizar as músicas Utilizar os jogos da Nintendo na internet Tem esse documento oficial da Nintendo aqui Que permite a gente postar no YouTube, na Twitch, no Twitter Desde que tenha algum input criativo, né? Desde que a gente transforme aquele conteúdo E não seja apenas uma captura direta Que é o que o site de música acaba fazendo Porque a Nintendo não tem um serviço de streaming Que permite que a gente ouça essas músicas Não existe uma forma oficial de ouvir essas músicas favoritas Mas cara, é lógico, a gente faz isso A gente ama essas músicas Elas são muito importantes pra gente, né? Então a gente sempre pesquisa ali na internet Aquela música que a gente quer ouvir E aí, encontra canais como o Guilva Sunner Que é extremamente famoso, né? Que tem muito, tem uma coleção gigantesca De músicas de jogos da Nintendo E fica lá se divertindo enquanto trabalha Enquanto joga, enquanto faz qualquer coisa Ouvindo as músicas da Nintendo Em 2020, talvez vocês se lembram Que ele compartilhou alguns pensamentos Sobre essa situação O Guilva Sunner, né? Como ele tem um dos maiores canais sobre isso Ele falou que o canal dele não lucra com os vídeos E que ele não guarda mágoa da Nintendo também pelas quedas No entanto, como eu acabei de falar pra vocês Ele apontou uma falta de alternativa Pra ouvir músicas dos jogos da Nintendo O que me faz lembrar desse videozinho aqui Que o Matt fez Tipo, a Nintendo da Inglaterra postou essa questão aqui, né? Qual que é a sua música favorita da série The Legend of Zelda? E aí, ele compilou uma série de comentários das pessoas Falando, zoando, né? Tipo, falando assim, ó Essa aqui é minha música favorita E aí, um monte de comentário postando Vídeo indisponível, vídeo indisponível Porque a Nintendo simplesmente foi lá e saiu derrubando todos os vídeos, né? Quer dizer, todos não porque são muitos Mas, cara, não dá pra entender E, tipo, teve um comentário lá Que especificamente bateu forte ali no meu coração Que era, tipo, um cara postando um print da música E ele falando assim Cara, essa música me traz memórias de momentos bons da minha vida Porque eu tava passando com coisas muito difíceis E os jogos de vocês me trouxeram essa redenção Me ajudaram a melhorar Então, toda vez que eu tô um pouco triste Eu ouço essa música novamente Pra poder voltar àquelas memórias E me sentir feliz de novo E aí, tava lá Music unavailable Pá! E você não tem como ouvir aquela música novamente Então, tipo assim Mano Sei lá, tá ligado? É muito zoado fazer a Nintendo fazer isso Aí, dessa vez Ela tirou mais um monte de música Da trilha sonora inteira Desses jogos aqui do canal Give a Sonner Então, A Link to the Past Caraca, o tanto que a gente ouve as músicas do A Link to the Past Twilight Princess Zelda Skyward Sword, mano Uma das melhores trilhas sonoras que tem dos videogames A gente já usou em vários vídeos aqui no canal, sabe? Super Smash Bros. Melee Super Smash Bros. Brawl Yoshi's Island Putz Mas, muitas perdas, cara Olha isso Super Mario Land Super Mario Galaxy Super Mario Galaxy, mano Super Mario World New Super Mario Bros. Mario & Luigi Dream Team Se a gente procurar A gente ainda consegue encontrar, cara Mas, esse canal tava tudo organizado É tipo um acervo muito bom pra gente poder encontrar E a Nintendo foi lá e Play! 1.300 Então, enfim Como o canal dele é só disso, né? Ele sempre sofre esse tipo de coisa Em 2019 ele sofreu Em 2020 também E agora, em 2022 Mais uma vez, né? Existem outros canais Porque, cara Uma vez que tá na internet Ele vai tá sempre na internet E fica aí o apelo Nintendo, pelo amor de Deus Coloca no Spotify, então Coloca... Sei lá, mano Faz alguma coisa Pra gente conseguir ouvir Essas músicas que a gente quer Nem que seja um serviço de streaming Em vez de ficar lutando Pra tirar isso da internet Faz o menor sentido isso Enfim Quero saber o que vocês acham disso Deixa pra mim aqui nos comentários Agora, olha que curioso, cara Ontem eu até compartilhei isso no Twitter Algumas pessoas Interagiram lá E viram a postagem que eu postei Que foi essa aqui Um post da Nintendo of America E aí você olha Opa! A logo da Playstation Studios Num post da Nintendo of America Não é algo que a gente vê todo dia Então chama atenção E isso tá acontecendo Porque foi anunciado Pela Nintendo O primeiro jogo da Playstation Studios Pra Nintendo Switch Que é o The Show 2022 A gente já tinha noticiado Há um tempão atrás Aqui no canal Que eles iam trazer Esse jogo pro Nintendo Switch E agora finalmente tá chegando, né? O que coloca o tico e teco do pessoal do Console Wars, né? Pra brigar Os caras Meu Deus! O que tá acontecendo? Não! As empresas na verdade Elas não brigam? Elas são amigas? Só quem fica brigando é a gente aqui na internet? Como pode uma coisa dessa? E vai lançar pra Xbox também Não é só a Nintendo Switch não A gente sabe que a Microsoft e a Sony Eles têm uma série de jogos ali Que eles publicam pra outros consoles também A própria Sony ontem Ela anunciou que comprou a Bungie Bungie, pra quem não tá ligado É o estúdio que fez Halo originalmente, sabe? É um estúdio importante Hoje em dia eles fazem Destiny, né? E a Sony quando eles compraram a Playstation Quando ela comprou a Bungie ontem, né? Por um forte valor também Nada perto do que a Microsoft pagou pela Activision Blizzard Mas ainda assim foram 3,6 bilhões de dólares Eles falaram que essa compra não foi pra trazer exclusivos pro Playstation Foi uma compra sobre multiplataformas e serviços Então a Sony vai utilizar isso pra os seus serviços de assinatura lá E também vai utilizar, vai continuar deixando a Bungie independente Produzindo jogos multiplataforma, né? Pra tudo que é console Então a Sony faz esse tipo de coisa A Microsoft faz esse tipo de coisa Não é nenhuma novidade Mas também não deixa de ser curioso A gente vê no canal oficial da Nintendo A logo do Nintendo Switch Seguida pela logo do Playstation ali, né? E pra quem não sabe do que se trata o jogo É um jogo de Baseball Onde você cria e usa vários jogadores Ou desfrute de uma experiência de RPG personalizada Pra você acompanhar a carreira no jogo Então jogue, colecione e construa o baralho que você sempre sonhou E dê a volta às cartas no campo Experimente o novo modo Mini Seasons Onde cada temporada traz novos desafios à medida que você enfrenta novas competições Enfrente seus amigos em um jogo multiplataforma com o Crossplay Você pode continuar o seu progresso Além de obter e usar conteúdo em outros consoles Então tá aí, ó MLB The Show 2022 Eu nunca joguei esse jogo Se algum de vocês já jogaram, deixa pra mim aqui nos comentários Agora olha que curioso isso aqui Matéria do Nintendo Life, galera Os hackers conseguiram adicionar suporte ao controller pack do Nintendo 64 Ao Nintendo Switch Online Pra quem não tá ligado, o controller pack é aquele save pack Que você colocava atrás do controle do Nintendo 64 E era necessário pra vários recursos de vários jogos do Nintendo 64 Por exemplo, salvar os ghosts, os fantasmas ali Da sua corrida no Mario Kart 64 Que era uma funcionalidade que a gente não tinha como ter, né Porque o controle do Nintendo 64 e o aplicativo Tipo aqui ó, Save Ghost Não dava um suporte a isso Eu quero deixar bastante claro aqui Que isso aqui não é pirataria Isso aqui é hack, é mod Nem sempre você utilizar mod tem a ver com pirataria Na verdade, isso tem uma comunidade gigantesca de pessoas Que apenas usam mods com coisas oficiais Então eles dão um jeito ali de desbloquear Fazer uma série de coisas ali nos consoles Pra ter recursos novos em jogos oficiais Então isso aqui é um desses casos, tá E eu como gosto desse negócio de fuçar Desse negócio de hack Eu acho interessante Eu mesmo na época Eu tinha o meu Nintendo Wii hackeado Pra eu poder programar jogos no Nintendo Wii E você já vira o tamanho da minha coleção de Wii Nunca usei pirataria no console Mas eu gostava de programar os meus próprios jogos Utilizando ali o Wii Remote e tudo mais Então não tem a ver com pirataria Mas claro, é um tipo de coisa que vai contra os termos de uso da Nintendo Você pode ser banido do Nintendo Switch Online Você perde a sua garantia e tudo mais Então é mais uma coisa mesmo pra profissionais e entusiastas mesmo ali Que querem fuçar, digamos assim Um recurso ausente da biblioteca do Nintendo 64 do Switch Online É o suporte ao controller pack Antigamente ele funcionava como um cartão de memória E podia ser utilizado para armazenar e transferir arquivos salvos e outros dados Como o Time Trial Ghosts no Mario Kart 64 O interessante aqui é que esse recurso Ele tá no emulador oficial do Nintendo Switch Online Mas ele tá desabilitado E isso foi descoberto pelos hackers ali fazendo data mining, né? Procurando informações ali na programação dos jogos E aí eles encontraram que tinha suporte oficial E acharam uma forma de habilitar esse suporte Ainda não é 100%, afinal de contas não é oficial Então se você, tipo, sai do jogo Se você, tipo, troca outro jogo Você perde esse save Mas se você tiver no save state Se você salvar um save state Aí o seu Ghost fica salvo ali Então essa é uma forma de você manter os seus Ghosts ali do Mario Kart 64 Ou outros jogos que utilizam esse recurso Você salva o save state ali Lembrando que a Nintendo, ela vem atualizando os seus jogos Do Nintendo Switch Online ali Tiveram algumas melhorias no Banjo de Kazooie No Zelda Ocarina of Time Ou melhor, tiveram algumas melhorias No Zelda Ocarina of Time Quando lançou o Banjo de Kazooie Então, quem sabe no futuro A Nintendo não adiciona finalmente essa melhoria também E permite que a gente utilize esses recursos oficialmente Vamos ver, né? Vou manter vocês informados aqui no canal Agora, galera, eu quero dar um update pra vocês Sobre Metroid Prime 4 Que é uma notícia que saiu, né? Já tem alguns dias Mas eu não cheguei a comentar aqui com vocês E algumas outras notícias sobre Metroid também A mais importante é essa aqui A Retro Studios volta a contratar profissionais Pro desenvolvimento de Metroid Prime 4 Que é um jogo que a gente tá esperando muito, né? E que eu tava torcendo pra gente ouvir falar desse jogo Nem que seja alguma coisa Alguma coisa extra, né? Porque já tem 3 anos Que o desenvolvimento dele foi reiniciado E até o final desse ano aqui Já vai ter dado mais de 3 anos e meio O que é tempo suficiente pra eles mostrarem alguma coisa pra gente Mas parece que o jogo não tá próximo, cara Parece que ele ainda tá um pouco distante Porque a Retro Studios ainda tá contratando pessoas que Tipo, o trabalho delas é essencial pra produção de um projeto As duas novas vagas que eles adicionaram recentemente É uma vaga de engenheiro de ferramenta e engenheiro de tecnologia Tipo, pras pessoas criarem ali as ferramentas de dentro do jogo Pra ajudar no desenvolvimento E não dá pra saber muitos os detalhes específicos Do que eles vão fazer, obviamente, né? Mas as vagas que ainda estão abertas Pra contratação do estúdio, pra trabalhar no game É de artista conceitual Projetista de ambiente Artista de materiais Artista de personagem Artista de interface de usuário Scripter de interface de usuário Engenheiro de tecnologia Artista do meio ambiente do jogo Artista de terreno ambiental Engenheiro de ferramentas Que são essas duas novas Então, mano Meu Deus, cara Parece que esse jogo ainda tá longe, né? Lembrando que existem os rumores De que a Nintendo vai trazer um remake do Metroid Prime original Pro Nintendo Switch Vamos ver se esse remake vem esse ano O que que vai acontecer Mas, cara Parece que Metroid Prime 4 Sei lá Vai vir no último ano De vida do Nintendo Switch nesse ritmo, sabe? Ou seja Sei lá Daqui a uns dois anos pra frente É Uns cinco anos de desenvolvimento É o mais provável mesmo Dois De repente três anos E olha que legal, cara O Sakamoto Que é o produtor de Metroid Dread Ele ficou muito feliz, né? Que as pessoas gostaram muito de Metroid Dread E ele falou que ele espera Que o game tenha mostrado potencial E inspire os desenvolvedores de Metroidvania Porque ele falou o seguinte É muito interessante E uma honra pensar Que um jogo que criamos Há 35 anos atrás Agora tá sendo considerado Um gênero de jogo E é realmente muito legal Porque o gênero de Metroidvania É um dos mais populares atualmente, né? É um dos mais populares Já tem muitos anos E ele fala que com tantas tomadas E interpretações diferentes Tipo Ori Que é muito diferente de Metroid Dread Super Mombo Quest Que é super diferente também Dandara, sabe? Tem tantos jogos Muito diferentes E ainda todos nesse mesmo gênero Ele fala O gênero vai continuar popular Se ainda houver potencial nele Potencial que queremos mostrar Espero que Metroid Dread Seja uma fonte de inspiração Para criadores de jogos indies Eu também Eu também Porque Metroid Dread É um jogo absolutamente incrível E eu quero agradecer aqui Muito obrigado Sakamoto Por ter trazido pra gente Esse game E ter sido bastante teimoso Porque quem viu a nossa análise do jogo Sabe o que está por trás ali Desse game Agora pra gente fechar, galera Olha o tamanho dessa treta No último Coelho News Eu trouxe pra vocês aqui Que a Ubisoft Ela estava querendo Empurrar esse lance da NFT E falando que A gente aqui não entende Isso direito Atualmente, né? Eles estão pensando lá na frente Mas eles sabem Que é pra maior parte das pessoas É um conceito muito difícil De entender ainda E por isso tem muito hate Tem muita desinformação, né? Então assim A galera logo caiu em cima Da Ubisoft, né? Por causa até do histórico Que eles têm De microtransações E colocar um monte de coisa Que os jogadores não gostam, né? A Ubisoft virou um pouco piada Por causa disso Nos últimos anos Agora quem está Sofrendo o backlash aí Da galera O cancelamento aí da galera É a Team17 Os criadores de Worms Que eu particularmente gosto muito Eu acho que Eles são excelentes Até mesmo pra publicação Porque os jogos que eles publicam Costumam ter um nível De qualidade bem alta E aí eles revelaram Uma coleção de NFT Da sua franquia Worms E aí eu não entendo, mano Olha que coisa horrorosa Isso aqui É tipo um Worms Todo esquisito Segurando uma granada santa Enfim Não é uma parada Que é pra mim atualmente Eu não entendo muito bem Vocês deixam aí nos comentários Se vocês gostam dessa parada Mas o lance Que está rolando treta É isso aqui, cara A Eurogamer Ela entrevistou Alguns empregados Da Team17 Que nem sabiam Que eles iam fazer isso E outros que sabiam E desaprovavam Dessas decisões da empresa Calma que tem mais Mas olha só Alguns empregados Da Team17 Expressaram sua desaprovação Pelo fato da empresa Estar entrando No ramo de NFTs Mas apenas Para serem ignorados Enquanto outros Não tinham nem o conhecimento Do fato Até as notícias Saírem hoje Pela manhã, mano A Eurogamer Entende que vários times Dentro da Team17 Não tem conhecimento Dos seus planos Para lançar uma variedade De NFTs Colecionáveis de Worms Até o anúncio público Nesta manhã Diz o relatório Outros dentro da Team17 Tinham o conhecimento De colaboração Depois que o acordo Foi assinado E demonstraram Sua reprovação Apenas Para que fosse Anunciado mesmo assim Tipo assim Cara, é melhor não fazer isso A Team17 Ah, vamos fazer isso mesmo assim E não é apenas isso não, tá? Lembrando que a Team17 É uma publisher, cara E aí tem vários estúdios Que são independentes Mas tem os seus jogos Publicados pela Team17 Que receberam essa notícia De forma muito negativa O principal deles É o estúdio que fez Going Under Que inclusive é um jogo Muito bom Que a gente já recomendou Várias vezes aqui no canal E aí, cara Ele lançou a braba Falando tipo Realmente Ah, é uma fucking Fraude Né? Falando das NFTs ali Falando como ele tá contra Esse lance Que a Team17 Tá querendo fazer E afirmou que não vai trabalhar Com a Team17 Como publisher Em títulos futuros deles Seguindo por causa Desses planos Que eles anunciaram De NFTs E ele ainda continuou Falando assim, ó A AgroCrab Games Também pede A outros desenvolvedores Independentes Aliados à Team17 Que reconsiderem O seu relacionamento Com a editora A menos que essa decisão Seja revertida Então, cara Tá tendo um movimento De grandes empresas Pra trabalhar como NFT Mas também tá tendo Um movimento contrário Muito forte, cara Porque um estúdio assim Que tem um dos melhores jogos Publicados pela Team17 Porque Going Under É muito bem feito Tá iniciando Meio que um movimento De debandada, né? Tipo um motim Pra galera sair fora Se eles não mudarem ali Essa ideia de NFT Então é no mínimo Interessante Isso que tá acontecendo Porque É como eu falei Tem um movimento Pro E tem um movimento Contra Muito grande Por exemplo aqui Do Troy Baker Que recentemente, né? Pra quem não sabe Ele é um dublador Ele é a voz ali Do Joe Do The Last of Us Assim como Vários outros personagens É um cara Bastante famoso E aí, cara Ele anunciou Recentemente Que ele ia trabalhar Com a Voice vs. NFT Alguma coisa De transformar A voz em NFT Enfim É um projeto ali Que ele ia fazer de NFT E aí Ele foi sumariamente Putz Cancelado na internet, né? Porque Ele mandou a frase No final Ah, a gente tá fazendo Esse projeto revolucionário E aí? Como é que você vai querer? Você vai odiar? Ou você vai apoiar? Então ele só colocou Dois lados da moeda Ou você odeia Se você discorda dele Você é um hater Se você discorda dele Ou você apoia Ou você apoia o que ele tá fazendo E aí depois ele veio Pedindo desculpa Falando Ah, eu acho que não foi Uma forma legal de falar Não sei o que E aí passou mais uns dias Ele falou assim É, eu agradeço muito O feedback de todos vocês Eu decidi cancelar Não vou mais fazer Essa parceria com a Voice NFT E eu peço mais uma vez Desculpa De ter falado dessa forma Que colocando as pessoas Que discordam de mim Como haters E tudo mais Então ele cancelou Esse projeto de NFT dele Cara É um bagulho muito louco Que tá fazendo muito barulho Na internet E tem um movimento Muito forte Pro E um movimento Muito forte Contra Deixa pra mim Aqui nos comentários Qual é a instância De vocês aí E pra gente fechar Meus amigos A Yacht Club Games Que faz vários jogos Incríveis Incluindo os Shovel Knight Eles anunciaram Que eles vão fazer Um direct deles Com vários anúncios E eles prometeram Enormes anúncios E como eles realmente São publicadores E são desenvolvedores Muito importantes Atualmente na indústria Realmente É da gente prestar atenção Então eu vou deixar A matéria aqui na descrição Vai ser às 6 horas da tarde Hoje Tá Que vai rolar esses anúncios E claro Eu vou trazer aqui No Coelho News Pra vocês As próximas vezes Que eles anunciarem Tudo que for de importante Então vocês podem Continuar ligados aqui no canal Deixar o like Aqui nesse vídeo Se inscreverem aqui No canal Coelho do Japão Pra ficar por dentro De tudo que tá acontecendo No mundo Nintendo E também claro Ativar o sininho de notificações Pra que vocês escolham O que vocês vão assistir E não o YouTube Decido o que eles vão Recomendar pra vocês Ou não Isso é bastante importante Tá bom amigos Dito isso meus amigos Eu agradeço muito E aí E aí E aí E aí Obrigado.